A gente vai agora ao vivo com o Daniel Pena Firme, que tem informações pra gente direto da Leste. Conseguiu pegar alguém pra entrevistar aí, Dani? Muita movimentação aí. Ah, tá aí, ó, então, com o deputado. Boa tarde pra vocês. Pois é, Isa, foi uma manhã realmente de movimentação reduzida de deputados aqui. Os que não foram presos, poucos deles vieram trabalhar. Um deles é o deputado Paulo Ramos, que está aqui e topou da entrevista pra nós mais cedo. Vamos ser justos aqui também. Quem passou foi a deputada enfermeira Rejane, também deu entrevista aos colegas de imprensa que estavam posicionados aqui mais cedo. A deputada Cidinha Campos também deu entrevista aos colegas de jornal, né? Os colegas de jornal impresso que estavam posicionados aqui mais cedo, enquanto a gente fazia uma entrada ao vivo no jornal aqui, no primeiro impacto. E Paulo Ramos aqui ao nosso lado pra falar conosco ao vivo no SBT Rio. Deputado, passaram o rosto geral aí. O que o senhor tem a dizer a respeito de seus colegas que hoje foram alvo do bom dia, nada agradável, da Polícia Federal? Primeiro dizer que eu diariamente, especialmente terça, quarta e quinta, chego aqui antes de nove horas. Já é uma prática minha, porque eu moro longe e tenho medo do trânsito. De manhã também o movimento aqui na Assembleia Legislativa é menor. O movimento maior de deputados, na medida que vai se aproximando do horário da sessão deliberativa. É tudo muito lamentável, tudo muito preocupante, mas nós que estamos no exercício do mandato, temos que ter a responsabilidade de compreender a responsabilidade e o significado do poder legislativo. Ô Dani, eu tenho dito o seguinte, quando nós temos um senador da República no regime semi-aberto, de dia é senador e à noite é recolhido à prisão. Já tivemos deputados federais na mesma situação. O senador Delcídio Amaral foi preso, foi preso, o Senado acolheu a prisão, caçou o mandato do senador e depois ele foi absolvido. Ele e os outros que estavam acusados no mesmo processo. O que dizer desse caso especificamente, deputado? Diga aí, Isa, diga. Você fez alguma interrupção aqui da gente? Eu queria saber do deputado Paulo Ramos o seguinte, a gente teve os três do ano passado presos, o gabinete continua funcionando, não tem deputado. Eu gostaria de saber qual é o processo, vai expulsar, não tem como mais deputado. Primeiro assim, essa movimentação toda tinha um burburinho. É óbvio que não é papel deles mandar prender, ou seja o que for, mas expulsar. Ninguém vai fazer nenhuma movimentação para de alguma forma esses deputados não fazerem parte, porque a gente já tem há um ano, a gente já está há um ano, há um ano, com três presos e com o gabinete a gente pagando. Qual é a história? Tem medo do quê? De se juntar e falar, vamos botar esse povo para fora, vamos chamar a população, vamos levantar cartaz, qualquer coisa, qualquer movimentação. Eu não vejo movimentação dos outros deputados, entendeu? Pois é, era exatamente lá que a gente ia chegar. Deputado, o que a Isabel está ponderando é o seguinte, que a gente tem aí três presos, né? O deputado Jorge Pisciani, Edson Albertacci e Paulo Melo. E os gabinetes continuam funcionando, sendo pagos com dinheiro público, e a gente não vê nenhum tipo de movimentação por parte dos parlamentares no sentido de botar esse pessoal para fora, de tocá-los para fora. Muito pelo contrário, o que a gente viu foi os deputados tentando, inclusive, no dia seguinte à prisão deles, tentando soltá-los, né? Inclusive, o senhor votou a favor da soltura do Pisciani, a ocasião que ocasionou o processo de expulsão do senhor do pessoal. Mas isso não vem ao caso, foi outra ocasião. O que eu queria saber é, dessa vez, o que vai acontecer daqui para diante, qual vai ser a postura do senhor e o que o senhor imagina que vai ser a postura dos seus pares? Primeiro, para restabelecer a verdade, antes de qualquer episódio, eu já tinha comunicado que não pertencia mais ao pessoal por outro episódio. Estava aguardando só o prazo da lei para me desvincular do partido. Não foi a esta razão, não. Mas ficam reverberando isso, dando a impressão de que isso é verdade. Eu defendo a Constituição. Eu fui constituinte, defendo a Constituição. Eu reitero que a prisão dos três deputados foi inconstitucional. Flagrantemente inconstitucional. Tanto foi que agora o Supremo Tribunal Federal, por uma ação da Procuradoria Geral da República, vai decidir se o Poder Legislativo Estadual tem essa competência. Isso não estava decidido. A Constituição fez 30 anos. Já houve vários casos pelo país inteiro de Assembleias Legislativas. O deputado só pode ser preso em flagrante pela prática de crime inaviançável. Isto é o que está na Constituição. Qual a ação de hoje, então, o senhor defende que, de certa forma, houve algum tipo de equívoco? Eu não defendo nada. Eu ainda não conheço. Eu vou receber hoje, vou me interessar em pegar cópia do documento encaminhado à presidência. E acho que todos devem fazê-lo. Eu digo pra vocês que são da mídia, que defendem a liberdade de imprensa, que eu também defendo, qualquer dia será cerceada. Como já foi em outras épocas. Mas ainda não é. O corporativismo desse povo é demais. Só vai alcançar o Poder Legislativo. Começa sempre pelo Poder Legislativo. Mas vai alcançar... Na avaliação do senhor, porque agora a gente acabou de ouvir aí a procuradora, né? A promotora que deu entrevista com a Fábio Barreto. Isso não está na tua escuta, porque a gente pegou o deputado aqui, saindo aqui de um anexo, indo para o outro, então ele não está na tua escuta. Eu vou reproduzir as tuas perguntas. Deixa eu só fazer uma ponderação, um minuto aqui. Acabou de entrar no ar conosco aqui a promotora responsável pelo inquérito do Ministério Público Federal. Ela deu, assim, todos os argumentos que levaram à prisão de hoje, inclusive com a relação de quanto cada deputado recebia, como era esse esquema, como era o modus operandi. E o senhor está falando em ataque ao Legislativo. Eu quero saber que ataque é esse. Deixa eu primeiro dizer uma coisa. Eu não estou decidindo aqui sobre o mérito, não estou falando sobre o mérito da prisão. Existe o devido processo legal. Nós, no exercício do mandato, nós não somos juízes para julgar práticas delituosas. Não é o nosso papel. Quem deve julgar é o Poder Judiciário. O que eu estou dizendo é que é preciso observar a Constituição para observar o devido processo legal. Eu não conheço o processo, ainda não li e também não tenho competência para decidir se qualquer acusado de crime é inocente ou é culpado. Não é o meu papel. Daniel, já deu. O meu papel é discutir o Poder Legislativo como sustentáculo do Estado Democrático de Direito, que é o mais vulnerável dos poderes e saber se a Constituição está sendo observada. Porque quem concorda com a inobservância da Constituição em relação a um caso, amanhã, quando for alcançado, com o descumprimento da Constituição, inclusive os meios de comunicação, amanhã ninguém poderá invocar o respeito à Constituição. Eu quero discutir a Constitucionalidade. Não estou discutindo se o praticante, o acusado deste ou daquele crime é culpado ou inocente. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Perdão, desculpa a confusão. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, está aí com vocês. O deputado falou a respeito de liberdade de expressão, falou a respeito de Constitucionalidade, mas evitou entrar no mérito da prisão de hoje, porque diz não conhecer, o senhor acabou de falar que não conhece o teor da denúncia. Então, o senhor, não é isso? O que eu estou dizendo no mérito, no mérito, é que não sou eu quem vai julgar. O senhor acabou de falar que não conhece o teor da denúncia. Eu não conheço, mas não sou eu que vou julgar se eles são culpados ou inocentes dos atos que a eles são atribuídos. Mas eu quero conhecer. Mas o que eu quero dizer, o que eu vou julgar, deputado Paulo Ramos, a partir do momento que o senhor fala, a partir do momento que o senhor fala que existe um ataque, que é uma possibilidade, que a imprensa pode ser vindo, de certa forma, está desqualificando a ação de hoje ou não? Eu não tenho dúvidas de que o Estado Democrático de Direito está correndo risco. Nenhuma dúvida. Tanto assim é... Quando um deputado embolsa 900 mil reais, o Estado Democrático de Direito corre risco. Quando o deputado ganha mensalinho, corre risco. O senhor não acha? Eu entendo, eu entendo que existe o devido processo legal. Eu também conheço jornalistas que mentem. Eu conheço casos de jornalistas que foram acusados de levar dinheiro para plantar matérias. Eu conheço vários casos. Eu conheço casos de representantes do Poder Judiciário. Você está contando alguma coisa aqui, deputado? Tem sete deputados presos hoje. Nós estamos tratando agora... Dez, né? De coisas diferentes. Três já estão presos há um ano. E eu não me confundo. Eu não me confundo. Eu não me confundo porque eu conheço as normas em vigor. E não ajo por paixão. E nem por amizade. Nem por paixão. As normas em vigor têm três dos seus colegas presos hoje. Que o senhor votou pela soltura na ocasião. Porque a prisão foi... Tanto a prisão foi inconstitucional, que o próprio... Vocês estão presos há um ano. Mas o desembargo... Estão presos inconstitucionalmente. Tanto assim é, que o próprio Tribunal Regional Federal encaminhou o processo pra cá e disse, tá lá na palavra do presidente, para que o Poder Legislativo, por sua maioria, resolva sobre a prisão. Por que que ele submeteu a nós? Ele submeteu a nós porque ele entendia que a Constituição que a Constituição deferia ao Poder Legislativo essa competência. Tá certo, né? Porque foi ele que encaminhou pra cá. Ele vai encaminhar pra cá... Não vai sair, né? que eu já vi... Vai. Rapidamente, vou receber cópia, que ele não vai encaminhar pra cá. Se baseando na ação movida pela Procuradora-Geral da República, que ainda não foi julgada no Supremo Tribunal Federal, dizendo que a Assembleia Legislativa não tem competência para decidir se a prisão é legal ou ilegal. Tá certo. No caso anterior, ele que encaminhou a sua casa. Tá certo. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos, que gentilmente respondeu a todos os nossos questionamentos. Valeu, deputado. Tá aí, portanto, Sabeli, foi uma entrevista daquelas. Obrigado mais uma vez, ao deputado, e a gente fez os questionamentos que julgaram fazer. Desculpa, me estendi, questionei de maneira decisiva. Não, tem que questionar. Acho que, de certa forma, extrapolei um pouco o meu papel. Desculpa, autêlea espectacular, mas, pô, é brincadeira, né? Pô, é brincadeira. Pô, olha só, ferir Constituição, primeiro de tudo,